Um avião saiu da pista aqui em Santa Catarina, foi na região oeste. Eu tenho a imagem? Abre a imagem pra Santa Catarina, por gentileza, Israel. Aí você vai vendo. Era hora de chegada. E aí fez esse pouso forçado, foi em Erechim. Erechim, né? Quase na divisa com Santa Catarina. E aí o que acontece? O avião sai da pista, perceba que tem um barranco e o avião vai embora. Acaba caindo no barranco. Já tem as imagens do avião depois, de como que ele foi encontrado? Pode colocar a imagem ali. O Basto tá chegando comigo ao vivo, mas deixa a imagem na tela. Eu quero ver como é que ficou o avião. O Basto já tá comigo na tela pra Santa Catarina. Olha aí, ó. Veja como ficou o avião depois que saiu da pista e caiu nesse barranco. Eu preciso entender agora, Basto, se alguém ficou ferido, se o avião já foi removido, o que de novo você apurou em relação a este caso que vem direitinho aí pertinho. Vamos lá, conta pra gente. É isso aí, Fernando. A gente pode ver que parte da frente da aeronave ficou bastante destruída com esse impacto, né? Logo após, ele fez um pouso mal sucedido. Essa aeronave, que pertencia a uma companhia industrial de medicamentos, ela saiu do aeroporto aqui de Chapecó por volta de 1h30, 1h35 da tarde desta terça-feira. Cerca aí de 10 minutos depois, fez esse pouso mal sucedido em Erechim, que fica na cidade aqui bem próximo à cidade de Chapecó e o susto foi muito grande. Dentro desse avião, Fernando, estavam cinco pessoas, dois tripulantes e três passageiros. Uma dessas pessoas precisou de atendimento médico, foi removida pelo SAMU até o pronto-socorro da cidade de Erechim. Por sorte, não tivemos vítimas com ferimentos mais graves, mas uma tragédia poderia ter acontecido nesse caso, porque a gente pode ver que o avião, ele desliza sobre essa parte e ele cai, como tu mesmo falaste, em um barranco. Ali, na verdade, era uma lavoura e esse avião, ele se perde por ali e as imagens são bastante impressionantes. A empresa, viu, Fernando, ela se manifestou por meio de nota e disse o seguinte, que investigadores do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, foram acionados para verificar as causas desse acidente. A investigação, então, ela já começou para ver o que pode ter acontecido e evitado aí uma tragédia bem maior nesse fato que aconteceu. Essa aeronave saiu aqui de Chapecó e fez esse pouso mal-sucedido na cidade de Erechim, bem próxima que é a cidade. Por sorte, tudo tranquilo por aqui, ninguém teve ferimentos graves, mas ficou alerta e o registro importante desse caso que aconteceu aqui na nossa região. Fernando, voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Bastos, pela informação, que todos estejam bem.